Brasil e México, esse pra mim foi o gol mais bonito da minha história com a seleção brasileira, porque primeiro eu nunca tinha feito um gol daquele, e apesar de ter sido um amistoso, foi um gol que eu estava voltando depois de alguns anos na seleção, e a partir desse jogo eu me firmei de novo ali como titular e número 11. Música 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 Música